Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regês Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, que puta Swing não Além Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bê, vai no chão, bê É, mas chama nosso amigo que ela vê Vai no chão, bê, vai no chão, bê Vai no chão, bê, vai no chão, bê Ai, ai, ai Que putaria Tô só de casa, só de boa, posturada e calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a menina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bê, vai no chão, bê É mais uma dos verdes Vai no chão, bê, vai no chão, bê Vai no chão, bê, vai no chão, bê Vai no chão, bê, vai no chão, no chão Vai no chão, bê, vai no chão, bê Vai, vai, vai no chão, bê Vai no chão, bê, vai no chão, bê Isso, delícia É mais uma dos verdes Vai no chão, bê, vai no chão, bê Que minha filha não escute seu pai falando isso